Terminou o seu gás de cozinha, você liga, pede e quer agilidade no recebimento? Então ligue para a Dura Master, pois a Dura Master é representante exclusiva da Super Gás Braço, líder mundial no segmento de gás de cozinha. É o gás do botijão dourado, aqui aos sábados, para quem retira na portaria, tem inclusive desconto Ana Paula. Verdade Fábio, a Dura Master veio trazendo inovação, agilidade que você quer e precisa. Lembrando que o nosso horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 às 20h, domingos e feriados, das 8h às 14h. E a nossa portaria fica 24h o ano inteiro. E você pode pedir o seu botijão dourado, o botijão da Super Gás Braço, do melhor gás de cozinha. Você pode pedir para a Dura Master através do telefone 3202-6833 ou também através do WhatsApp 988-745978. Porque Dura Master é Super Gás Braço, o melhor gás de cozinha para você. Dura Master é Super Gás Braço, o melhor gás de cozinha. Dura Master é Super Gás Braço, o melhor gás de cozinha. E por aqui você pode pedir o seu botijão. Tchau.